Tento fazer sempre por skip. No entanto, eu acho que a publicidade do YouTube está a ficar ótima. Basta nós não conseguirmos estar a carregar no skip e aquilo nós ouvimos mais do que 5 segundos da publicidade e já interessa. E já interessa porque o anúncio até está... Eu acho que o facto de... Acho que a publicidade está a evoluir de uma maneira muito boa, mesmo em termos de imagem, de som, de conteúdo. Acho que se está a transformar aqui numa nova categoria que é interessante. Que é interessante. É quase como se fosse um filme. Eles têm que... O pessoal de marketing e dessa área da publicidade têm que se estar a esforçar mais para chamar mais a atenção porque a quantidade é tanta e a oferta é tanta que têm que se destacar. Então eu penso que depende muito do anúncio. Depende de quem integra o anúncio. Depende se me interessa ou não. Mas... Mas pronto, lá está. Se for um anúncio da WTF, daquela coisa dos telemóveis e isso, que já tem aquela pessoa de quem eu gostava, que já foram buscar aquela youtuber, que já foram buscar aquela pessoa e eu vejo mais do que 2 segundos e vejo, olha, esta pessoa está aqui, eu vou ouvir o anúncio para perceber porque é que aquela pessoa está ali, porque é que ela gosta daquilo. Porque se ela gostar, eu também gosto e compro. Tchau, 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 tchau.